E aí galera, vou fazer a demonstração aqui de mais uma animação aí que vocês podem modificar, e essa animação aqui irá mudar o pulo dele, apenas o pulo dele, então vocês tenham aí antes instalado o pack de animações Shinobi Ninja que eu já postei, está lá como referência de primeira instalação de animação Ninja Shinobi, vocês instalam primeiro para depois vocês escolherem se vocês querem este pulo giratório ou o pulo que já está lá no pack, onde ele pula com os braços abertos, retos aí. Então esse arquivo aqui é apenas um, que vocês vão adicionar dentro do GTA 3.img, vocês vão substituir, né, o arquivo, que é um arquivo IFP, que vai mudar a animação de pulo, vocês substituam, caso vocês queira, que é opcional, e eu vou pular aqui ó, eu estou usando o controle aqui, como eu já postei aí um vídeo de instalação de controle, vou apertar o quadrado aqui para ele dar um pulo ó, deixa eu demonstrar, e ele pula girando, muito louco a animação, e cai certinho, esse pulo de giratório aqui é da hora, vou pular de novo aqui ó, só pular, dependendo do personagem ou do skin que vocês quiserem aí, vocês podem estar escolhendo essa animação, é só um arquivo mesmo fácil, opcional, muito legal o pulo giratório, mas não esqueça de estar instalado antes o pack lá, que eu já gostei, que é o primeiro download que está lá nesta página do blog, se vocês instalam o pack, aí depois vocês escolhem se quer essa animação ou não, mas está bacana aqui ó, eu uso as duas, eu usei as duas aí nos meus vídeos de jutsu de Naruto, que está bacana, e tá aí, beleza pessoal, bacana, pulo giratório, beleza então, só escolher aí, então fui, gravita lá, pulo giratório, beleza aproveita lá, pulo giratório! Tchau.